Hoje tá difícil gravar aqui, eu tô até rindo, porque tá difícil. Da música do meu lado, que é uma bocinha com sol, o outro do outro lado. Aí fica a critério do outro deles. Acabei de chegar na praia, desculpa, se vocês não estão ouvindo a minha voz, eu tô bem perto do mar hoje. Peguei um guata-sol bem pertinho da água. Ai, amor, isso tá uma delícia o nosso passeio. Hoje eu tô com gol por aqui. E aí a gente volta pra casa a noitinha, mas o Eduardo, ele fica na água, né? Malemado porque eu fico sentado. E eu fico ali, né? Tomando solzinho. Hoje tá ventando um pouco, não tá tão sol igual ontem, né? Hoje tá um pouquinho ventando. Amor, olha a minha saída nova. Eu gostei pra vocês no vídeo aí. Essa daqui aqui, ó. Lembra dela? Eu vim com ela, agora eu tirei, né? Pra tomar um solzinho. Mas não sei se vou tomar soja, tá? Então, eu tô... Eu tô acima. Ventando. Amores, era pra mim ter companhia, sabe? Eu não entendo. É... Esses três atrás aí, eu fico olhando pro lado, já me perco na conversa. Era pra ter um casal. Um pequeno, lá pros lados. Belém de marido, que era a carota dela. Pra estar aqui com a gente, né? Aí eu ter companhia, né? Porque os dois ficavam na água. O esposo dele e o Eduardo. E eu ficava aqui com ela, né? E nós até tá gravando esse vídeo aqui. Mas fazer o que, né, amor? Porque deu pra ele esse vídeo. E a avião, né? Tá tudo certo. Ele já faz, né? Ele ficou com medo de pegar o apelhão, vocês entendem? Eu tô indo pra falar, pra nós, o apelhão. Quando eu tô de um cilindra lá, no outro. Eu vejo a hora. O outro pode. É, como diz. Deus da asa, que não sabe voar. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão dando pra pegar o legal aí? Pra vocês. Eu acho que dá, né? Vou pegar o legal seu. Nós temos cada biquíni. Essa praia. Cada coisa linda, sabe? Só que eu já gastei ontem. Tem uma outra saída única. Agora de lá. Mas eu vou usar na próxima. As próximas. É, na próxima. A gente vai voltar. Nossa saída nova. É. Então, mas não vai perder. Falta a continuidade. Não é que a gente tá junto com esse casal. Eu sabe aí de todas as coisas. Mônica, eu tô segurando o chapéu. Porque eu comecei voando. Porque ele tem uma tívida assim. Mas tá muito estranha, sabe? Fica assim embaixo do meu pescoço. Mônica, eu vou parar tudo aqui. Com a pessoa que sentava no meu filho. Tira os olhos, né? Acho que ver. Eu falando, né? Eu vou falar. Acho que deve ser louca, né? Falando sozinho. Então é isso. Então é isso. Eu deixo o like de vocês. Vocês têm o canal. Tipos e vídeos. Para poder ver as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.